Charme e força de sobra. Hoje à tarde o astro do cinema de ação Jean-Claude Van Damme pegou um helicóptero e foi visitar Xuxa na mansão da loirinha no Rio. O Fantástico acompanhou tudo. Van Damme, que está no Brasil para o lançamento mundial de seu filme Morte Súbita, ficou encantado com a beleza da casa. E da anfitriã também. Van Damme aterrissou no jardim da casa da apresentadora. Animada, Xuxa recebeu com beijinhos a comitiva do astro. Van Damme e Xuxa são fãs um do outro e queriam muito se conhecer. O rei da pancadaria, que não é nenhum grandalhão, foi logo se enturmando com a rainha dos baixinhos. Os dois passearam a sós pela imensa propriedade da apresentadora, acompanhando a dupla, só o irriqueto, cachorrinho Zé do Pimpo, que nunca se afasta da dona. O encontro acabou em clima de muito carinho. Minha Xuxa, romântico! Hoje de manhã, antes de visitar Xuxa, Van Damme recebeu o Fantástico para uma entrevista exclusiva. Com muito bom humor, o rei da briga encarou de frente as perguntas provocantes de Maria Paula. Morte Súbita estreia no Brasil dois meses antes dos Estados Unidos e Europa. Jean-Claude, por que você escolheu o Brasil para lançar o seu próximo filme? O Brasil é um dos países na América do Sul onde meus filmes mais fazem sucesso. As pessoas amam a ação e o drama porque são cheias de paixão. E morte súbita é um termo do futebol. Se perder, uma vez, está fora. E o que você prefere fazer? O papel de bonzinho ou do garoto mau? O papel do mal tem mais dimensão. Pode ser infernal e engraçado. Prefiro fazer o vilão. Mas o público quer que eu faça o bonzinho. É verdade que você já dançou balé? Sim, por cinco anos. Sim, estudei cinco anos. Mas as pessoas pensam que é bom para dar graça aos movimentos. Quem tem o corpo mais perfeito? Van Damme ou Arnold Schwarzenegger? Arnold. Arnold tem mais experiência em levantar pesos. Eu faço artes marciais. Sou mais leve porque quero ser mais rápido. Qual a sua luta marcial preferida? Já pratiquei muitas artes diferentes e hoje luto uma mistura de tudo. Eu chamo de estilo líquido. No Brasil tem uma arte maravilhosa chamada jiu-jitsu, que é muito forte. Você já namorou uma mulher mais alta que você? Tudo o tempo. Isso me excita. É como se esforçar para alcançar algo. Mulher alta tem pernas longas, mas as baixas são engraçadinhas. Você já matou alguém de verdade? Eu matou algumas pessoas na minha vida. Eu quero dizer, flores. Já matei algumas na vida real. Quero dizer, moscas no ar. Não matei ninguém. Não sou um lutador. Sou um amante. Mas eu não sou um lutador. Eu sou um amador. Bem, sim. Sim. E agora...